Olá, eu sou a Cristiane Berg, formada pela PUC de Porto Alegre. Há 10 anos estou atuando no mercado de arquitetura interiores. Eu trabalho dentro de um estilo mais contemporâneo, com materiais mais rústicos. Procuro sempre mixar tons mais neutros, brancos, beiges, cinzas. E procuro mesclar um pouquinho com o colorido nos adornos, na parte de artes plásticas, nos quadros. E eu acho que isso dá um bom equilíbrio. Normalmente os meus projetos sempre são mais sóbrios, mas a parte de arte entra para poder dar essa harmonia toda, esse equilíbrio. Bom, eu acho que o maior desafio em um projeto é a gente saber, ter a sensibilidade de interpretar aquilo que o cliente espera, aquilo que ele tem de necessidade, de expectativas de um projeto. E a gente ter essa simplicidade, essa dedicação nesse diálogo com o cliente, trabalhar realmente junto, integrado, na mesma ideia, para conseguir chegar em um bom resultado final e o cliente ficar 100% satisfeito. Que prazer receber a arquiteta gaúcha Cristiane Bergesch em nosso programa para contar de um projeto muito desafiador. Apesar do projeto ser pequeno, a criatividade foi enorme. Você é gaúcha de qual cidade, querida? Sou gaúcha de lajeado, Rio Grande do Sul. Tudo bom? Tudo bom receber uma gaúcha no nosso programa, muito bonita. Aliás, a Cristiane vai casar, que eu estou sabendo por esses dias, está se preparando para um belo casamento. Exatamente. Está tudo em ordem já para casar? Tudo em ordem, tudo certinho. Agora é só esperar. O desafio depois de formada foi viajar um pouco pelo mundo. Eu sei que você teve um belo tempo na Itália, onde a Itália tem uma influência na arquitetura enorme também. E depois a cidade de São Paulo, é isso? É, na verdade eu fui para a Europa logo depois de me formar, exatamente um mês depois, isso foi em 2003. E eu fiquei seis meses tendo a oportunidade de trabalhar em um escritório na Alemanha. Depois eu fui para um outro escritório da mesma rede, na França. E depois eu fui para a Itália, onde eu fiquei por um ano e meio. Tive a oportunidade de fazer a equivalência do diploma também, no Politécnico de Milano. E depois desses três anos de Europa, eu resolvi voltar ao Brasil e começar a atuar aqui. Eu queria que você falasse desse projeto aqui. Nós estamos falando de um terreno que praticamente tem seis de largura com seis de extensão. É um desafio esse projeto, né? Qual foi o maior... Bom, primeiro vamos explicar mais ou menos para as pessoas acompanharem com a gente essa viagem do antes e do depois aqui, né? Porque nesse lugar aqui, quando eu vi as fotos, eu falei, meu Deus do céu, como essa mulher teve essa criatividade? É, na verdade, assim, foi um projeto bem desafiador, né? O espaço é muito compacto. A edificação original, ela conta com 34 metros quadrados apenas, que são divididos em dois planos, né? Dois pavimentos de 17 metros cada um. E aí a primeira ideia foi poder incorporar a área externa, a área que é aberta, né? Eu propus uma cobertura e como forma de ampliar o espaço também, para conseguir conceber a parte de jantar, a lavanderia, né? Que estão situadas na parte externa. E na parte interna, então, a gente conseguiu organizar no andar de baixo, a parte de estar e a cozinha. E no andar superior, então, a parte do dormitório e do banheiro. Me conta, então, para a gente conhecer o projeto, qual foi o pedido do cliente aqui? Bom, a solicitação do cliente, em primeiro lugar, acho que é importante falar do perfil deles, né? Um casal jovem, que trabalha bastante, então eles queriam uma casa que fosse bem prática, né? Bem funcional também e que não tivesse nenhum centímetro quadrado ansioso, né? Então, foi isso que eu levei em conta no projeto, né? Quando eu fiz a concepção dos ambientes, mesmo do mobiliário, né? Todo o desenho do mobiliário partiu também da gente, do meu projeto, né? A parte de cozinha também, acho que é uma solução que ficou boa. A cozinha, como vocês podem ver, ela é estreita e longa. Então, isso também foi um grande desafio, né? Propor armários que pudessem contemplar todo o conjunto de utilitários, de coisas que se tem para guardar numa cozinha. A hora que você olha o espaço, fala, nossa, desse tamanho, como é que eu vou fazer uma cozinha? No fim, saiu uma cozinha aí. É verdade, você acha que não vai caber absolutamente nada, né? Mas aí você começa a criar, você começa a desenhar e você acaba propondo armários aéreos também, que ajudam bastante, né? E eu acho que a solução foi bem de encontro, assim, é o que a cliente solicitou, né? Nessa parte que nós estamos aqui, onde tem a churrasqueira, era a parte externa, a sobra do terreno que tinha da casa antiga de 34 metros quadrados. Ou seja, aqui era um tanque só e um terreno. Exatamente, Alex. Alex era uma área externa, né? Só tinha atividade de lavanderia mesmo. E nesse ambiente a gente tinha que ter múltiplas funções, digamos assim. A gente tinha que ter a parte da churrasqueira, a parte da lavanderia, a parte do jantar também. Então tudo isso foi proposto, né? E foi viabilizado através da criação de uma cobertura de vidro, né? A estrutura em metal, né? Recebeu pintura branca. E a gente conseguiu conceber tudo em harmonia, porque o desenho do imobiliário, ele não tem uma característica típica, por exemplo, de lavanderia, né? No caso da lavanderia... Não ficou com cara de lavanderia de forma alguma. É, a lavanderia clássica, aquela branca, era isso que eu queria evitar no projeto. Então, eu resolvi partir para um material mais rústico, um material que tivesse uma harmonia maior com a parte do gourmet, do churrasco, enfim, todas as atividades de lazer, de receber os amigos, né? E aqui onde nós estamos, onde tem essa esquadria, era a antiga porta. Que aqui começava de fato a casa, onde nós estamos aqui na sala. Exatamente. Nós tínhamos uma porta normal, né? De 80 centímetros de largura. E uma janela que era muito pequena também. Ela não estava propondo a parte de iluminação e ventilação como o ambiente pedia, né? Então, a primeira ideia foi remover tanto a porta quanto a janela, né? E aí, propor uma esquadria, né? Que é de alumínio e vidro. Então, essa esquadria, ela viabilizou mais iluminação, mais ventilação para o ambiente, né? Aproveitou aqui, debaixo da escada. Exatamente. Essa também foi uma questão bem engraçada do projeto, que nós sempre nos perguntávamos o que faríamos embaixo da escada, né? A cliente queria colocar alguma história com o gosto dele, o hobby deles, por apreciar bons vinhos, degustar. Então, esse cantinho é o cantinho deles de apreciar um bom vinho, né? Eles têm uma adega refrigerada, eles têm uma adega onde eles colocam uns vinhos que não necessitam de uma refrigeração imediata, né? E a parte de outras bebidas e tal. Tudo isso, eles colocam embaixo da escada, acho que deu um bom aproveitamento também. Lembrando que a gente removeu uma das paredes que tinha debaixo da escada, né? A gente tinha uma parede que fechava, então deixava a sala mais enclausurada. Então, essa foi uma ideia também já que surgiu no início. Libertou o espaço, tirando toda aquela coisa sufocante. Exatamente, e proporcionou também a criação desse ambiente. Bom, subindo aqui, nós temos um banheiro também, que é outro desafio, e o quarto, que acabou criando a parte toda íntima da casa. Exatamente. Bom, o banheiro, ele não tinha esquadrilha, não tinha janela, então não tinha nenhuma troca de ar com ambiente externo, nem iluminação. E em frente ao banheiro... E ele era menor também. Ele era menor, né? Então, em frente ao banheiro, você tinha um espaço residual que não tinha muita utilidade, né? Então, a ideia foi a gente alongar o banheiro, né? Ampliar realmente essa área, aproveitar essa área que não estava sendo utilizada, incorporar para o banheiro, de forma que você conseguisse também ter um conforto espacial maior, né? E propor a janela para o ambiente externo. Agora, quando ela falou do quarto, que ela estava comentando com o cliente, eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer um closet nesse lugar e colocar uma cama? Não é que deu certo? É, verdade. Bom, a estratégia também mais forte do projeto do dormitório foi a questão de aplicar os espelhos na porta dos armários, né? Então, isso deu uma amplitude, praticamente duplica, né? A dimensão do quarto, a impressão que dá quando você entra. Eu acho que uma coisa que é legal falar também, os clientes precisavam de muito espaço para armazenar as coisas. Então, na cama de casal, debaixo da cama, você tem aquele sistema de baú que você consegue elevar a cama e você tem espaços para guardar coisas que você não está usando naquela estação. Por exemplo, no verão, você não está usando cobertores, edredons mais pesados, essas coisas você consegue armazenar também debaixo. Muito bem, queria te parabenizar, né? Obrigada, Leandro. Talentosa, uma bela de uma ideia para quem quer ter um escritório e de repente erguer uma... Seria uma edícula que fala? É, a gente poderia chamar de uma edícula, na verdade, assim, uma edificação residencial, né? Muito compacta. Para aproveitar, principalmente na cidade de São Paulo ou nas grandes capitais, né? Onde nós temos um problema gravíssimo, que são os espaços. Parabéns. Obrigada. Quero que você tenha um ótimo casamento, seja muito feliz, porque nessa vida o mais importante é a gente poder amar e ser amado, não é verdade? Obrigada. Tudo de bom, viu? Obrigada. Seja muito feliz. Foi um prazer receber a arquiteta gaúcha Cristiane Bergeschi. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Até já. Legenda Adriana Zanotto